E o contra-golpe pode ser perigoso para o Corinthians, veja o Renato, lado, lado esquerdo, no primeiro combate Marcelo, ele procura espaço para cruzar, ficou difícil, dois em cima dele, mas a bola ainda é do Flamengo. Toquinho do Ailton, tentou por cobertura, Valdir, bem colocado para pegar. Veio buscar Eduardo. Edmar, de costas para o Edinho, conseguiu dominar, deixou com o Edson, saiu o cruzamento, olha o Everton de surpresa, nas costas do Leandro, ganhou bem, pode bater, Zé Carlos, Zé Carlos. Fechou o ângulo e pegou bonito, bonito. Precisa ganhar do Flamengo. Já já a gente confere essa informação, vai o Zico batendo. Valdir Pérez um pouco adiantado, valeu Zico. Flamengo no ataque, Leandro deixou para o Renato, olha o Bebeto de cabeça na clave. Valdir ficou parado, o Bebeto fica se lamentando, mas o Flamengo insiste. Vamos conferir no replay. Wilson Mano tentou tirar aqui, Zico bateu. Vladimir, quis colocar entre as pernas do Ailton, mais esperto jogador do Flamengo. E na continuação, Wilson Mano falhou. Olha a chegada do Renato, Zico vai lá pelo meio. Bonito corte do Marcelo. No levantamento, jogou contra a cabeça do Birubiro, mas voltou para ele. Outra vez Renato, bolão, levou para dentro da grande área. Agora sim, o levantamento e o impedimento marcado. Marcou o impedimento do Bebeto e do Zinho, o bandeira. Eduardo. Everton agora tem condição legal, bateu de curva. Chute forte do Everton, mas em cima do Zé Carlos. Edmar. Andrade marcava bem. Recolocou o Flamengo no campo de ataque. Renato levou Birubiro na conversa. Acionou o Zico. Viu bem o Ailton aqui do lado direito. Esperou pela passagem do Leandro. Mas não deu não. Resolveu bater direto para surpreender. Olha o Zinho. Chegando, batendo para fora. Perdendo o grande chance, o Zinho. Bola para fora. Lateral para Leonardo Cobrar lá do lado esquerdo. Saiu do Edson o Renato. Cruzamento. Olha a bola focada para o gol. Golzinho. Ou melhor, Ailton. Ailton, camisa 8. Você confere no replay. Aos 35 e 30 do primeiro tempo. Linda jogada do Renato. A bola cruzada. Marcelo subiu. Não cortou. Ailton subiu mais. Você confirmou aí a gronometragem. Já passamos dos 40 minutos. Jorginho. Bolão para o Edilar. Impedido. Zé Carlos pegou. Everton bota para dentro. Mas não valeu não. Edson foi lá do lado esquerdo. Marcos Roberto. João Paulo. Bom lançamento. Saiu o chute direto. Marcos Roberto. Eduardo sai rápido para o ataque. João Paulo se posicionou bem para receber. Quando chegamos aos 10 minutos do segundo tempo. Outro cruzamento perigoso. Zé Carlos do Tapinha. Viro, viro. Estipou a perna. Bateu, mas bateu errado. Estava desequilibrado também. Não ia dar. Edson carimbou o Andrade. Agora sim. Rasgo o Andrade. 1 milhão e 730 mil e 600 cruzados. Com 16 mil e 500 torcedores. Boa chegada do Everton. Ajeitou. Mirou e bateu. Buscando o canto esquerdo de Zé Carlos. Passou perto. Passou perto. Valeu a tentativa do Everton. 24 minutos. A torcida grita o nome de Zico. Ele toma posição para bater a falta perigosa contra o gol de Valdir Pérez. Flamengo 1, Corinthians 0. Partiu Zico. Bateu. No trajeção. Corinthians no ataque com Edmar. Eduardo agora. João Paulo tem Vladimir lá pela ponta esquerda. Preferiu Marcos Roberto. Boa tabela com Edmar de volta. Marcos Roberto pode ser agora. Está lá. Gol. Gol. Do Corinthians. Marcos Roberto. Aos 29 e 20 segundos. No replay para você. Com tranquilidade. Tirou a bola do Zé Carlos. E foi. Só tocou com o gol aberto. Zé Carlos. Andrade. Zico. Lá pela meia direita. Andrade. Levou a marcação do Eduardo. Tocou bem para o Ailton. Olha o Andrade. Bolão. Matou no peito. O chapéu do Wilson. Mano. Tocou para fora. Se ela entra ia ser um golaço do Andrade. Se ela entra ia ser um golaço do Andrade. Pediu para ele recuar um pouquinho para o João Paulo poder bater o escanteio. Olha o Wilson Mano. Jogou lá na zona perigosa. Zé Carlos mergulha e pega bonito o goleiro do Flamengo. Edmar. Fechado para o Marcos Roberto. Wilson Mano. E meia Andrade. Nunes Maia. A vida. Final de jogo no Pacaembu. O Flamengo empata com o Corinthians. Corinthians. Um. Gol de Marcos Roberto. Flamengo. Um. Gol de Ailton.